O governo evacua urgente vítima à inundação, uma cã em Lima Nulores, em Sia, para Dombosco, como o Rodile. O Dombote acontece na segunda semana e a parte de fogo, o município Eleu Noermera, o município Eleu Noermera, o município Eleu Noermera e o município Eleu Noermera, o secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão Ratetan. Vítima cirana e acomodação se responsabiliza o secretário de Estado de Proteção Civil. Vítima cirana e acomodação se responsabiliza o cargo. A gente não se apoiou com o grupo de famílias. Nós preparamos. Depois, nós nos apoiamos com o grupo de binti, o grupo de famílias, o grupo de famílias, mas também tudo. Nós nos apoiamos com o grupo de famílias. Nós nos apoiamos com o grupo de famílias também, durante a semana. Até a semana, nós nos apoiamos com a família e o nome da participação, que é o AHP, que é o que nós ajudamos. Depois, o que nós temos, nós temos que fazer isso, para ser uma organização. Normalmente, no Don Bosco, nós estamos cooperando com o Diácteo Teves, e nós estamos recebendo o Don Bosco. Quando o Don Bosco, nós estamos organizando, O diretor do Centro de Formação Profesional do Bosco Comodoro, Adriano Maria de Zuzatuir, é estudante do Centro de Treinamento de Sira para a preparação da vítima de Sira Nia Fatim. O dia 4 de abril de 2021, a vítima do Centro de Treinamento de Sira Nia Fatim é o quarto de 20 famílias. A vítima do Centro de Treinamento de Sira Nia Fatim é o quarto de 26 famílias. Cada quarta de família é toda, depende do número de famílias. A prioridade é o quarto, é a事.. A semana que a vítima da família é a Rao que faça um Horizonte evidente. Como se pode auxiliar em países te informes por vistas planetas ANI-F JK com saúde. O desenvolvimento o gouvernement de Sira Nia Fatim é o Q 사용ado Farenza dele de Sira Nia Fatim. Para liberar a vizê-la para salvar healthier ha scored naquela quilow 요�ら. Tchau, tchau. Além de Nemos, a equipa de direção nacional de desastres naturais coordena o nao equipa do Ministério Sauda e de médico Sira para a assistência da família Fetaro Sira e do centro de evacuação de um bosco com o Mordilim. Além de Nemos, a equipa de direção nacional de desastres naturais do município de Manatuto, coordena o nao cruz vermelho Timor-Leste no autor da local Sira, onde evacua a família Fetaro Sanluxinruá, o Ema Hamutuk, Nenlusentolo, Rússi, Mota Manatuto e a aldeia Sau, Suku Sau, posto administrativo Manatuto, Vilha, município de Manatuto. Abraão Amaral, Dilma Sujeti, Xemen.